Não estão em lugar nenhum. Com certeza saíram do colégio e foram se divertir em outro lugar. Ai, não. Eles devem estar aqui. Tiveram algum motivo pra roubar as minhas chaves. Mas já procuramos em todos os lugares. Não, nem todos. Falta, falta, falta a sala da manutenção do terceiro andar. Ai, manutenção? O que eles estariam fazendo no meio das vassouras? Por favor. Eu é que sei. Com certeza foram lá pra consumir substâncias ilegais. Agatha, não diga bobagens. Pra fazer isso, teriam que sair do colégio. Eles sabem muito bem que se forem pegos com drogas aqui dentro, a expulsão é automática e ainda queixam a polícia. São rebeldes, não malucos. Ai, minha cabeça. Ai, não me deixa pensar. O sótão. Devem estar escondidos no sótão. Não. No sótão, eu acho que eles não estão, não. Porque ninguém nunca vai lá. É mesmo. E tem uns outros lugares pra procurar. Você não disse que ainda falta olhar na sala de manutenção? Então, vamos lá. Ah, sim. Agatha, vem. Ah, qual é? A gente tá perdendo tempo. Não acontece nada. É, tava achando o quê? Que a monitor ia chegar e atirar a roupa quando você quisesse? Não, mas sim. É provável que tenhamos que esperar até o fim de semana e deixar a câmera gravando. Esperar o fim de semana o quê, cara? Claro, não podemos fazer nada, cara. Olha só, olha só isso aqui. A monitora chegou. Isso, um pouquinho mais pra cá. Meu Deus, obrigado. Não, não, não. Frederico, obrigado. Frederico, muito obrigado. Cara, valeu mesmo. Olha só. A monitora ficou uma beleza assim, né? E além disso, como canta bem? Canta. Não enche. Quem se importa como ela canta? Por mim podia ser muda. Eu me caso amanhã com esse corpo. Olha. Ele é demais. Não, não. O quê? Não, não. Minha câmera, não. Minha câmera. Não, não. Minha câmera, por favor, eu só queria ver a gata só mais duas horinhas. Não, não. Não vai dar. Por quê? Não. Como foi que ela viu a câmera? Sebastião. Ah, que bom que você chegou. Estou preparando uma massa deliciosa. Ai, Sebastião. Finalmente descobri que você é culpa do amor. O quê? Do que estão falando? Você disse que não tinha câmeras no banheiro. Mas não tinha câmeras no banheiro. Ah, não? Então você vai me dizer o que é isso aqui. Me solta. Anda logo, me diz. Uma câmera. Repete o que é isso? Uma câmera, mas não tinha nenhuma câmera quando eu revistei aquele banheiro. Confessa de uma vez. Confessa logo que você se anduando. Fala. Fala logo. Chega, 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 calma. Anda, rápido. Vamos, vamos. Arruma. Então me ajuda, porque se pegarem o equipamento, meu irmão me mata. Ah, de qualquer maneira, sem a câmera já valeu. Tá bom, me ajuda. Aqui, as chaves. Cara, pode chegar alguém a qualquer momento. Calma, meu brother. Deixa de ser paranoico. Não vem ninguém. Tá, primeiro tem que levar isso aqui pro carro. Depois volta antes que a gata. Acorde lá no banheiro. Cala a boca. Espera aí, as chaves. Está silêncio. Vamos embora. Vai, 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 vai. Alguém vem. Valentina, escuta. Essa câmera não tem nada a ver com o amo. Por favor, me solta. Ah, não. Alguém colocou essa câmera. E se não foi o amo, então foi você. Mas por que eu colocaria uma câmera logo no banheiro? Você colocou a câmera pra mim ver sem roupa? Pra quê? Mas você é um porco, um depravado. Eu não sou depravado. Quer me soltar? Eu já não sei do que você é capaz. Escuta, Valentina. Valentina, vamos. Vamos, vamos por partes. Eu passei a tarde toda com você. Como ir colocar uma câmera no banheiro? Como é que eu vou saber? Eu não conheço você. Não conheço você. Já chega. Se vai quebrar o meu braço, quebra logo, então. Valentina, o que que deu em você? Você não entende que eu nunca vou trair você? Eu entendo que o amo nos deixa completamente desesperados, mas se tivermos essa atitude, não vamos conseguir salvar nem o Pedro e nem o meu pai. Temos que trabalhar em equipe. Tá legal. Eu acredito. Não esqueceu de alguma coisa? O quê? Perdão por quase arrancar seu braço. Ah, tá. O braço. Perdão por quase arrancar o seu braço. Cadê a chave? Já te disse que roubaram. Mas eles devem estar aqui dentro. Nós temos que entrar de qualquer jeito. Se tivéssemos trazido a Valentina com um pontapé, ela abria essa porta aí. Ai, que dor de cabeça. Já sei. Espera um pouquinho. Tenho um grampo. Com licença. Com licença. Entra. Aqui não tem ninguém. Isso é coisa barata. Muito barata. Se colocaram enquanto estávamos fora, quer dizer que estavam nos observando. Esperando que saíssemos. É, mas o estranho é que não quebraram o vidro e nem forçaram a fechadura. O que foi, Sebastião? Augusto. É, ele tem total controle sobre o colégio. Você acha que ele... Desde que você chegou ao colégio, ele tem ficado atrás de você de uma maneira meio... Você tem razão. Lembra que ontem ele foi me procurar com flores? E certamente não custou nada mandar seus seguranças colocarem a câmera. Não, 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 não. Aonde você vai? Eu vou quebrar a cara daquele imbecil. Não, não, não. Se acalma. Não seja idiota, por favor. Mas como quer que eu me acalme? Se acalma, Sebastião. Olha, calma. Não pode colocar tudo em risco. Não esqueça que o Augusto é policial. Quer que ele te mande pra cadeia pra fazer companhia ao seu pai? O que você quer? Eu tô com uma rádio engasgada aqui. Tenha calma, Sebastião. Você tem que se acalmar. Tá bem. Por favor. Tá bem, tá. Mas esse cara vai me pagar. Um dia ele me paga. A hora certa vai chegar. E obrigada. Por quê? Por querer me defender. Você não precisava fazer isso. Eu não posso deixar faltarem com respeito com a minha irmãzinha. Oi. Como acha que estão ficando as paredes, senhorita vice-decana? Onde estiveram vocês nas últimas três horas e dezessete minutos? Estudando na biblioteca, senhorita. Enquanto a primeira camada de pintura secava. Claro, porque estão chegando as provas bimestrais. Pois é, nós queríamos avisar, mas não conseguimos acordá-la. Pois é. Eu não acredito nesse bando de vândalos. E é claro que eu também não acredito. Mas a verdade é que não procuramos na biblioteca. Estávamos lá. Esses vândalos na biblioteca, eu não acredito nem dopada. Onde estão as minhas chaves? Suas chaves? Sim. Vocês pegaram as minhas chaves enquanto eu estava dormindo. Não, ok. Isso, como é que nós vamos saber onde é que estão as suas chaves? Sim, senhorita, nós seríamos incapazes. Vai ver, as suas chaves caíram. As chaves nunca caíram na minha vida. Ah, peraí, ó. O que foi? Cuidado aí. Não seriam essas as suas chaves? Essas são as minhas chaves. Viu como não mentimos? Aí, ó. Não mentimos, não. Vocês aprontaram algo. E quando descobrimos, vou botar vocês pra pintar o colégio todo. Até as árvores? Fique quieto. Se sumir alguma coisa na escola, vocês serão os responsáveis. Vão pintar, agora mesmo. E eu, hein? Foi o Augusto. Não tenho a menor dúvida. Eu não sei, Sebastião. Pensando melhor, por que se expor assim? Só pra me ver tomando banho, acho que isso é demais. Quem deu permissão para tirarem as minhas câmeras? Acho que existe uma coisinha chamada privacidade. Pois é, principalmente no banheiro. No banheiro? Tinha uma câmera lá? Tinha. Mas essa não era minha. Tem alguém infiltrado. Por isso é melhor descobri-lo e tirá-lo da jogada. A gente acha que foi Augusto Ponce de Leão. Ponce de Leão? Suspeita de vocês? Não, se tivesse suspeitado, teria colocado uma coisa muito mais sofisticada. Então, pra que pôs essa câmera? Pra me ver nua, ele é um depravado. Totalmente. É provável, mas não é certo. Fiquem muito atentos. Absolutamente concentrados para não serem pegos de surpresa. Entenderam? Tá, entendemos. Vamos ter bastante atenção. Vamos falar do próximo alvo. A casa na rua Pozuelos. Lá dentro tem um quadro de tamanho que me interessa muito. Consigam esse quadro. Ele vale uma fortuna. E eu o quero sem nenhum arranhão. Eu já mandei pra vocês uma foto por e-mail. Mas... Ah, ele já foi. Temos alguém infiltrado. Como nos descuidamos tanto? Eles suspeitam de Augusto, mas temos que investigar se foi realmente ele. Não posso. Não posso permitir que aquele homem se aproxime de mim. Entende? Augusto Pozzi de Leon. Não deve descobrir absolutamente nada. Até a hora chegar.